O Ministério da Saúde editou portaria que prevê a inclusão do medicamento RISD-PLAN no Sistema Único de Saúde. Ele serve para o tratamento de atrofia muscular espinhal, a AMI, tipo 1. Rara, a AMI é uma doença genética que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, que garantem o controle e força musculares. A doença é degenerativa e não tem cura. A portaria do Ministério da Saúde prevê ainda que o remédio deverá ser ofertado no SUS em até 180 dias.